E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é a Lexdex Mecânica, mais um câmbiozinho aí pra gente tá efetuando a montagem aí. Aqui a gente já esterilizou todas as peças aí, já lavamos todas aí, todas limpa. Tudo prontinha pra ir pro câmbio. Esse câmbio ele deu defeito aí que não entrava ré. Você vai ver a diferença aqui ó, da engrenagem que vamos aplicar no câmbio e da luva, da ré segunda e também primeira aqui né. Vou tá mostrando pra vocês aí. Aqui os garfos já tudo lavado, tudo limpinho. Aqui tá o câmbio aqui, a capa seca, tudo limpinho aqui, tudo pronto pra ser montado aí, certo? Aqui ó, a engrenagem da ré que tava no câmbio. Olha as condições, olha os dentes, tá vendo? Aqui a luva, olha os dentes, tudo comido, tá vendo? Vou mostrar isso aí pra vocês em outro vídeo aí. A gente vai tá substituindo essas peças aí ó. E aí tá montando esse câmbio aqui. Lembrando a vocês aí né, que a nossa oficina é uma oficina simples, mas uma oficina que faz um serviço de qualidade, um serviço muito bem feito aí, certo? Aqui ó, não vou tá mostrando pra vocês como montar um câmbio né, como montar o câmbio aí. Porque nosso objetivo é mais pro cliente ver aí como é que foi feita a revisão no carro dele, como é que foi. Ou alguém tiver dúvida aí de quiser conferir algumas peças, vocês estão vendo aí ó, a lista de peças todinha assim ó. Tá vendo? Aqui ó, é o eixo secundário, aqui é o eixo primário né. Aqui é a coroa né, onde vai aí, as trezeita também, a planetária tá aí. Aqui tá os gafos, primeira, segunda, terceira e quarta e quinta e ré, tudo aqui né. Aqui é a capa onde você vai começar montando, colocando os rolamentos aqui tudo certinho. E tá aí pessoal, é isso aí. Vou te abraçar a todos aí, quem gostou aí, curte o vídeo aí, dá um like e compartilha nossos vídeos nas redes sociais aí, certo? tchau.